Eu falo galera, é o Ecosoft na área, eu vou nos trazer pra vocês jogos de recriação aqui, Lamborghini vs Ferrari, beleza? Nós estamos aqui no Circuito de Baja e eu tô com a rapaziada toda dos procurados aqui, manda aquele salvão feminino! Oi, cara! Mano, temos o Samuel, o Gerreis, o Bielking e o Scamio, amigo tocador de berimbau, cabeça tá agarrado, não posso falar o restante, Suicida, Roy, Marcelo da Esponja, Tibis e eu. Vamos lá então, mano, será que dá pra escolher com qual time que vai? Eu vou de Ferrari, ó, 250 GTO. Mano, pra quem não sabe, essa ferraminha custa 50 milhão, viado. Então já deixa o like, mano, partiu. Eu nem tô, eu tava pausado e tava falando. Mano, o Gerreis e quem que tá com o Rei? Marcelo, vamos dar uma olhada. Ó o Dark ali, ó. Dark tá de Lamborghini. É, mano, é mais difícil ficar com a coroa que esse monte de galera, hein? O Martial já perdeu. O Martial já perdeu? É, não é uma boa já ver isso aqui no G29. Ó o Biel, jogando eu pra fora, hein, Biel? Poxa, prioridades, viu? Não, prioridades, beleza. Vou lembrar disso, eu não consigo pegar. O Samuel tá... Caramba, mano, ô, vem. Jogar isso aqui sozinho é horrível. Eita, eu dei um mortal. É assim que você fica, é assim que pega o Rei, já. Daqui a pouco eu vou dar Rei nesse terça-josta. Bora, Samuel. Mano, cadê o Gerreis aí, o Samuel, viado? Ó o vai ali. Correndo aqui. Obrigado! Alô, pô, Deus. Passei por cima do barraco do cara, velho. Mano, eu não tô achando ninguém. Também não, velho. Eu nem consegui achar um. O Michael me jogou pra fora. Ó, mano, essa Lamborghini não para, não? Ó. Pega a Lamborghini. Peguei! Porra! Finalmente! Você tá maluco? Eita! Hã? Não dá uma demanda, o carro de gata mais tarde. Pô, né, eu não quero dizer nada, mano. O Samuel tá ganhando, hein? É, mano, pega o Samuel aí, gente. O Michael. Ah, velho, já pegaram de mim, já, mano. Pô, Lamborghini, mano, que pegaram de mim, velho. O Mauros passou por seu dinheiro aí agora, hein? Tá aqui aparecendo o trailer do Fozor. Peguei de volta! Nossa, mano. Pô, eu sou a Tia Ferrari, meu irmão. Sai, Gerei, seu puto. Eu não sei por que eu peguei a Ferrari, porque eu sou Tia Lamborghini na vida real. E se... e pro... e pro... e pro... e pro... e pro... e... e pro... E isso aí, dicção igual a do Roi, do Bizeira. Do Bizeira. Pegou aqui, mas batia no pau. E aí, finalmente. Ah, finalmente. Perdeu, do... e... Samuel? Perdi, perdi, perdi. Perdi, perdi. Vou pegar lá, vou pegar já, já. Mano, olha pra cima, tem uma lata voando. Eita. Minha chance, minha chance. Ah, vai se rascar, Gerei. Dá moral, mano. Ah, pegou. E aí, te amo, meu. Peguei de volta. Carro. Carro. Mano, tem uma pá de Lamborghini atrás de mim, viado. Ah, velho, vai se fuder, mano. Não consigo pegar onde errei, viado. Eu passo por cima. Não, amor. Pega. É, senhor. Mano, vai ter uma pá de Lamborghini atrás de mim, mano. Tem tipo uma galera. Agora, agora deu uma dispensada. Agora eu lembro aqui que eu parei de jogar fora. Gerrei, você tá de que, Gerrei? Eu não sei já. Você tá de que, Gerrei? Ah, estou de Lamborghini. Lamborghini. Samuel? Ferrari. Ferrari, é. Então o time Ferrari tá top 3, sim. O time Ferrari dá 2. 2 dos top 3. Estamos ganhando, 1 a 0. Eita. Nossa senhora. Caramba, eu jogo de fogo, eu fico de caralho. Eu fico de caralho de fogo. Ei, Roy. Tudo bom? Passa coroem, mano? Passa coroem ou não? Eu sou ferrado também, pô. Eu sou ferrado também? Cadê? Vem cá. Dá um pontinho aí. Vai, Fih. O Fiel tá atrás de mim, mano. Passa coroem. Vai, Fih. Vai, Fih. Vai, Fih. Nossa, Marcello. Vai, Fih. 30 segundos. 30 segundos. 30 segundos. Marcello, eu te odeio, véi. Nossa, irmão. Véi, eu vou passar o Samuel. Ai. Que isso, vai? Deixa eu passar o Samuel, vai. Deixa eu passar... Ah, não. Samuel tá de lamba, né? Eu perdi a lamba, gente. É isso. Cara. Nossa, Marcello. Cara. Como o Gustavo pegou, Che? Sim. Peguei. Samuel pegou isso, véi. Acabou a rodada, nem joguei. Acabou a rodada, nem joguei. Acabou a rodada, nem joguei. Cuidado a rodada, que foi conseguir pegar a coroa, véi. As duas Lamborghini davam de coroa, mano. Duas Lamborghini top 2? Duas Ferrari top 2? Gente, tu não ia pegar, véi. Tu tava meia hora atrás dele. Ferrari, Ferrari. Meu irmão. 1 a 0 Ferrari, escuta. Gente, eu já ia pegar ele, você... Do nada. A buga. A buga. Trinta, trinta, trinta. Brincar. Jogo de recriação é civil. Vamos pra próxima. Partiu. É. Tá ciente. Certo? Vamos olhar. Esse aqui é a bandeira. Nossa, cara. Como é a bandeira todo mundo contra? Eu também não sei, não. Vamos descobrir agora. Como que fazer? Ah, eu acho que quem é mais pontual vai ficar na frente. É, tem que roubar a bandeira do amiguinho. É. Flecha. Pegar no do amiguinho. Flecha. Bora. Tem que pegar no do amiguinho, é isso? Ah, tem que roubar o rabo do amiguinho. Tem que pegar no rabo do amiguinho. O que sou? O que é o lado do amiguinho? Passaram tempo. Só viu uma ferroive passando do meu lado direto. Opa! Já pontuei, papai! Já pontuei! Suicido é o que, Ferrari ou o Elambo? É, ele falou nada, ele tá mudinho, mudinho Alô, alô Ai, desgraçado Vamos carro, traciona, desgraçado Uhu, mandei por cima, caramba, véi Tô jogando um fino Ai, tio, eu tava querendo você, meu Tava, mano Nossa, quem que é puta Valeu, você é agressivo, hein Não, 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 obrigado Eu pontei mais uma, que eu sou bicho solto Eu não pontei nem um, porra Nem um Ah, é, vai, que caramba, não tô ali, gente Ah, mas você tá me tirando, véi Nossa, desculpa a ti, bicho Desculpa a ti, não, tá bom A mim mama de novo, escalador de sofá Martilo, carai, quantos tem que o Martilo Mais uma, pra galera Caramba, véi Começar a roubar umas bandeiras agora, aí, véi Não, 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 não Começar a roubar é problema Tchau, tades Nossa, que da puta Bora Bora, cara Como é que pode uma Lamborghini ser tão ruim, véi Tô dentro Nossa, velho, me dá um Fiat Uno que eu jogo melhor Ai, velho Ontem que eu caí, mano Porra, tá de sacanagem Ah, vou mandar de ré Nossa, é, o cara veio aqui na minha cara Tá batendo Tio Ono Tá batendo Cadê isso? Ah, gente Oh, bandeira do Geri Ah, não peguei O que passou na minha frente? Esse Samuel Oh, velho, esse Samuel é muito camper Ele tá esperando na frente do negócio pra ninguém pontuar Ai, não peguei ele Não, vou pegar o Samuel não, pro Samuel pontuar e não ganhar Bora, Samuel Eu ia pegar o Samuel, o Samuel é o Ferrari Bora, Samuel Tô pera-are Tô pera-are, Tchê Tô pera-are Ferrari, Tchê, o cara meteu Ferrarista no lista, pode ir Ai, não peguei Não peguei Não peguei Ah, eu até A bandeira do Geri Ganhei 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 Na próxima vez não vou jogar no G20 lá Vou pegar Vou pegar Vou pegar Peguei Não, não 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 Eu peguei no finalzinho Não é muito, velho Por que que a Lamborghini fez um carro desse pra perder com um carro? O que é feito na idade da pedra, velho? Meu tio chama o Bug do Forza Ah, velho, porque eu não peguei a bandeira Olha, velho, a Lamborghini pegou na minha frente Ah, não tem que ser Ah, escan, que isso escan Eu ia pegar o Chim, eu não consegui, velho. É, essa ele botou. Eu e o Roy chegou na bandeira ao mesmo tempo, a gente passou duas vezes. Roy, já tá treta, tá treta. Ah, eu se fudei. Aqui, 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 aqui. Vai ficar canopólio também, pô. É, eu peguei. Mano, não é possível. Não, não, não. Capota, careca. Capota, cara. Eu fiquei pra camperer, eu não consigo. Eu freiei no finalzinho, velho. Minha mão até suou agora. Samuel, não, o Samuel pegou, o Samuel pegou nele. Ó, o que que rolou? Peguei outra. Peguei, pegou, velho. Pô, mano, eu tô bonzão nessas paradas de corrida de recriação, mano. Mas os Ferrari não... Ferrarona, 250 GT, também é um carro de 50 milhões, né, rapaziada? Tem que... O Pedro que anda mais com uma ratoalda. Onde é que viu isso, velho? Só de um jogo, mano. Deixa o joinha, mano. Se inscreve no canal. Valeu.